É com o pé com a mão, com a cabeça no chão, O capoeira escreve a sua história, Mantém viva a memória, Foi dessa gente guerreira, gente brasileira, Bonita, mestiça, Essa gente morena, Se sempre vale a pena, o aú debochado, Foi um martelo bem dado, Na cara do feitor, P.A. Ou não venha com puleira, Que eu te dou rasteira, e sumo na poeira, Foi nunca mais tu me vê, 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 Ou nunca mais tu me vê, Foi nunca mais tu me vê, Mãe 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 Mãe